Vocês tem duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Outra coisa que o pessoal também tem que ter é sobre mulher bonita, tá? Toda mulher bonita tem algum problema mental de alguma forma em algum grau. O que eu quero dizer? Toda mulher bonita é um pouco louca. Com certeza. Em níveis diferentes. Não tô falando que é tudo surtada, mas assim... Por quê, mano? Você imagina o seguinte, velho. Vamos ser sinceros. Você nasceu mulher, gata. Você imagina você, da sua época de colegial até os seus, sei lá, 25 anos. Por 10, 12 anos, mano. Dois mil homens falando, você é linda, você é linda, você é linda, você é linda. E nego te come, nego te chuta. Mano, não tem capacidade mental que sustenta isso, entendeu? Então, assim, esse é um ponto importante também. Os caras pegam, tipo assim, umas mulheres muito bonitas e projetam a beleza que ela tem por fora com aquilo que ela tem mentalmente e internamente, entendeu? Então, tem muita mulher gata, cara, que tem muito problema. Problema de rejeição, problema de bipolaridade, problema de narcisismo, problema de um monte de coisa, entendeu? Mas em graus diferentes, entendeu? Quando eu vejo, tipo assim, quando eu vejo uma mulher... Então, não pegue uma mulher muito gata e ache que ela vai ser super... Tipo assim... Sanidade mental 100%, entendeu? Quando eu vejo uma mulher muito gata e eu vou dar um chega nela, a primeira coisa que eu não falo é da beleza dela. Perfeito. Porque ela já ouviu isso a vida inteira, mano. É, mano. É isso aí. Tipo assim, eu pego assim, eu olho e falo assim... Ah, já joga pro sorriso, pro cabelo. Exato, mano. É isso aí. É isso aí. Tipo assim, eu não falo da beleza dela, porque eu acho que é uma coisa... Mas é excelente, mano. Tão clichê. Fala assim, nossa, você é linda, né? É tudo muito legal. Ela ouviu isso a vida inteira, mano. Desde, sei lá, desde aquela coisa que nasceu, entendeu, mano? Tipo assim, eu pego e falo assim... Nossa, você tem um cabelo bonito. Eu já jogo assim, eu vou usando outras artimanhas pra não falar da beleza dela. Não, vamos ser sinceros. A gente só tem homem aqui, tá? Imagina a gente pequeno. Cinco anos de idade, seis anos de idade. Beleza? Jogando bola, sei lá, estourando o dedão, sabe? Tipo, o joelho ralado. Cara, vocês lembram realmente, tipo assim, do pessoal chegando assim... Ô, meninão foda, parabéns, moleque bonito, moleque... A gente não ouvia tanto isso. Homem não ouve muito isso, entendeu? Agora a menina, cara, já bonitinha lá, aquele padrãozinho. Olha que linda e que princesinha. Linda, não sei o quê. E não só dos pais, mano, mas de todo mundo, entendeu? Da próprias amigas, aquela feia, gorda, vem comentar linda. Linda onde? Linda onde? Fica da puta, tá cega? Além de mentirosa, é cega. É foda. Você tá entendendo, mano? Então assim, ó... A gente como homem, a parada é mais verdadeira. Se seu amigo é feio, fala, mano, você tá gordo, mano. Tem que melhorar. Não é, cara? Passa no dentista lá, se tenta sua tarta. Vai tomar um banho, tira essa barba aí, cara. Não, desse jeito o Brasil não vai ganhar. Não, aí não vai mesmo. Daí reclamando, ah, não transa. Mas porra, também o cara não tem um mínimo ali. Não tem um carro, não se cuida. Também tem negro que não se ajuda, né, mano? Tem, mano. E é justamente esses caras que não se ajudam, são os caras que reclamam que nenhuma mulher presta também. Que é igual a gente falou da feminista lá. É a mesma coisa, né? O mesmo cara que não faz bosta nenhuma, reclama que toda mulher é vagabunda. E não é assim, mano. Então tem mulher boa também. Não, tem mulher que... Não precisa ser de igreja também, né? Tem várias mulheres aí que eu já cheguei... De igreja também não vale muita coisa não, viu, mano? Já vamos mandar real aqui, cara. Ah, vai na igreja procurar lá os caras. Mas é, vou na igreja porque lá tem santa. Todo mundo fala assim pra mim, né? Só se for santa... As meninas falam assim, ah, Rando, você tá na hora de arranjar família, né? Porque daqui cinco dias eu faço 30 anos. Você já tá um homem formado, tem que arranjar família, você tem que frequentar lugares melhores, ir na igreja pra arranjar mulher. A turma fala, fala assim, eu tenho que ir na igreja pra procurar Deus, eu vou cantar mulher, cara. A igreja atrás de mulher? Os caras falam, você tem que ir na mulher. Eu acho que, tipo assim, pra me relacionar com uma mulher, eu tenho que conhecer ela, conhecer a família, tipo assim, é uma coisa que eu tenho que, tipo assim, eu vejo esses caras também, eles são muito precoces. O cara namora uma semana. Conhece a menina uma semana. Na segunda semana ele quer namorar. Na terceira semana ele já quer casar. E na quarta semana ele tá tomando pé na bunda. Então deixa o bagulho ter a maturação, porra. Pra mim fazer cerveja demora 45 dias pra fazer uma cerveja. Você conhecer a menina faz um mês e você quer namorar. Não, totalmente errado. São bosta pra mim. Totalmente errado, mano. Tipo assim, explica um pouco pra esses gado que tão assistindo nós. O cara catou a mulher e ele já quer com muita sede ao pote. Como que o cara... Ó, primeira coisa assim, ó, já entra uma puta numa mentalidade de escassez, velho. Porque o cara, ele acha que não tem mais mulher. Se ele perder essa daí, ele perdeu todas. Ele perdeu a mulher da vida dele. Mano, eu já tive essa fase também, cara. Você foi um beta, né? Eu já fui beta. É, todo homem já foi beta em algum momento. Tem cara que já é redipilado, mas sem saber que é. Mas já foi, mano. Tipo assim, vou namorar a mina aqui, vamos ver. Eu fui um cara a vida inteira redipilado sem saber que existia essa porra. Pois é. Eu só usei a porra do meu senso comum de viva. Eu falei, porra, mano. A mina ali, ó. Sabe quem é a mina que sua mina vai dar pro cara que larga de ser? Aquele cara que quando ele passa, ela fala mal. Isso. É, é, é. Nossa, esse cara é cuzão, né? É isso aí. Isso é real também, velho. Ai, macho escroto. Ela se largou do céu, ela vai dar pra ele. Não, e tem uma coisa muito foda, viu, velho? Pegando um gancho, não sei o que você falou, tá? É assim, ó. O que o pessoal acha? Que a mulher, tipo, ela trança com o cara que ela ama. É mentira, mano. Ela trança com o cara que ela respeita. A mulher pode te odiar, mano. E abrir a perna pra você no final da noite, entendeu? Nossa, conheceu várias. Já aconteceu uma vez comigo? Também não contei isso em nenhum lugar. Cara, foi uma vez uma mina em casa. Então a mina fazendo puta dunco doce e tal, enchendo. Mas assim, eu não forço nada também. Não, não pode forçar. Tava ela e uma amiga. Daí a amiga, não, amiga, fica aí, não sei o que. Duas? O homem é forte. É, não, mas uma eu não queria, mano. Uma tava suave. Eu queria uma só, tava de boa. E aí assim, a amiga incentivando, não, amiga, fica aí, não sei o que. Ah, não, mas eu não vou, porque eu quero ir pra casa e tal. E eu falo assim, mano, ó, chave tá aqui, a hora que quiser ir, tipo, já abro o portão, tá suave. Só que é o seguinte, vê no máximo meia hora que eu quero dormir. Tipo assim, mano, não empata aqui, porque pode ir embora, mas eu quero dormir. Tipo assim, só que aí você passa um respeito, mano. A mina não precisa gostar de mim. Mas tipo assim, cara, o Thiago é um cara que comanda respeito. A hora que você quiser ir embora, a chave tá aqui, eu abro pra vocês e tal. Pode ir embora as duas. Obrigado pela noite, foi bom pra caralho. Já tomamos aqui um after aqui em casa e pode vazar, entendeu? De boa. Aí o que aconteceu? Ficou. Entendeu? Então assim, se eu fico assim, viu, mas você não quer ficar mesmo? Ô, mas fica, mas viu, mas a gente já gastou a noite inteira. Cara, você fez isso aí, você perdeu a mulher. Então assim, dá liberdade pra ela, cara. Cara, eu vou dormir daqui meia hora. Se quiser ficar, pode ficar, se quiser ir embora. Mano, foi muito boa a noite e tal, o after foi bacana. Acabou a bebida, não vou sair buscar mais. E é isso, entendeu? Então assim, a mulher, ela transa com o cara que ela respeita. Mano, ela não transa com o cara que ela ama. Ponto final. Pros caras não ficarem tipo, ai, a mulher precisa me amar. Não, mano, a mulher tem que te respeitar. Se ela te respeitar, ela tá molhada por ti. Se ela te amar, mano, sei lá, acaba de você tomar um galho e ela vai... É isso que você falou dela gostar do cara que ela fala mal, entendeu? É, eu já passei na pele. Tem uma namoradinha que falava mal do rapaz quando ele tava sentando nele. Lazardo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma